Olá, pessoal. Tudo bem? Olha, talvez você não me conheça. Meu nome é Francisco Penante, eu sou professor envolvido na preparação para o exame de ordem há praticamente 15 anos. Sou também sócio fundador da Adverum Suporte Educacional, uma empresa que se notabilizou nacionalmente, sobretudo em função da preparação para provas discursivas. A Adverum é a empresa que mais aprovou nos últimos dois anos em concursos como magistratura estadual, magistratura federal, procuradorias, defensorias, enfim, todas as carreiras jurídicas. Nós temos muito, mas muito orgulho disso e nós nos especializamos na preparação para provas discursivas. E, na segunda fase da OAB, você vai encarar uma prova discursiva. E, nessa prova discursiva, você precisa dominar a peça prático profissional. Saber quais são as peças com altíssima probabilidade de cobrança e estruturar cada uma dessas peças, desde o seu cabeçalho até o seu fechamento. Conhecer uma técnica que vai permitir que você consiga matar a peça prático profissional, ter uma estratégia bem definida. Isso é fundamental considerando que a peça vale cinco pontos e você precisa da pontuação mínima de seis pontos para poder conquistar a carteira da OAB. Claro, você não vai poder descuidar das questões discursivas. São quatro questões discursivas, cada uma valendo 1.25 e você precisa saber como matar cada uma das questões discursivas. Isso passa por técnica. Isso passa também por treinamento. Portanto, fazer simulados à fiel semelhança da banca da FGV, conhecendo o perfil dos membros da banca examinadora, é fundamental para que você possa antecipar situações difíceis que você só conheceria na hora da prova. Agora, não serve qualquer simulado. Tem que ser um simulado que reflita as expectativas de professores experimentados pensando no dia da prova. Isso é fundamental. E a correção desse simulado vai permitir que você identifique pontos de dificuldade, pontos que serão atacados no curso e aí você maximiza exponencialmente as suas chances de aprovação. Também é fundamental a legislação. Como manusear a legislação? Que técnica seguir para que você localize de maneira mais rápida a legislação cobrada na peça prática profissional ou nas questões discursivas, tanto no que diz respeito ao direito material como no que diz respeito ao direito processual. Olha, tudo isso e muito mais faz parte dos cursos de segunda fase do SES. Os melhores professores do Brasil que estão envolvidos na preparação para o exame de ordem há muito, muito, muito tempo. Olha, os professores do SES inauguraram a preparação para o exame de ordem. Todos eles estão emprestando a experiência deles para que você consiga atingir o seu objetivo. E para que você conheça um pouco desse trabalho, você pode assistir a primeira aula grátis dos cursos de segunda fase. É isso aí. A primeira aula é inteiramente grátis. E mais, só o SES oferece a garantia de efetividade. Ou seja, se você, respondendo os simulados com correção individualizada, atingir a pontuação 6 ou superior e não vier a ser aprovado no exame de ordem, o SES devolve o seu dinheiro. É isso aí. Nós acreditamos tanto na qualidade dos nossos cursos que se você atinge a pontuação 6 ou superior nos simulados e não conseguir a aprovação, é isso aí. Nós devolvemos o seu dinheiro. Entra no site do SES e conhece um pouco mais os detalhes da garantia de efetividade. Tá bom? É isso. Um abraço, boa preparação e corre, porque o tempo não para. Valeu.